E cinco que saíram pra gravar hoje. Só pra saber, tipo, na boa. Quer ir pra casa? Não vai nada! Vai! Quem vai me segurar aqui? Não sou eu. Espera. Ainda é meu quadril. Só pra ficar isto, vixi. Vai! Tá? Sim. Ação! Adiana. Adiana. O que queres? Não isso. Não faças isso! Não faças! Esta merda! Esta merda! Nunca pensei que isto é capaz. O que?